Oi gente, boa tarde. Hoje é sábado, são 5 horas da tarde agora e eu venho trazer aqui para vocês hoje o meu dia de faxina, que eu fiz uma faxininha em casa. Hoje na verdade não foi uma faxina, eu não fiz aquela coisa de tirar as miuçálias, tudo o que é necessário fazer, mas eu dei uma boa organizada, limpei banheiro, dei uma lavada na área, organizei a cozinha que estava um pouco embagunçada, então que a gente que mora sozinha, pelo menos eu, sou assim, eu sou um pouco desorganizada e às vezes vou deixando acumular as coisas para daí fazer. É lógico que o correto não seria isso, seria melhor ser organizada para só manter, mas na verdade eu não sou, então hoje eu tirei o dia para aproveitar que não estava sol, não dava para ir para a praia, então aproveitei que eu estou desde manhã aqui na Lida para fazer uma limpezinha aqui em casa. E a faxina ela é necessária, ela é necessária para nos manter, para manter a nossa dignidade de vida de seres humanos e não viver no caos. Isso daí eu digo da faxina externa, da faxina das coisas materiais, mas a faxina interna que eu venho fazendo, que é essa minha disposição de ter esse autoconhecimento, eu acho que é uma faxina que é muito mais importante. É lógico que uma coisa puxa a outra, a parte externa nada mais é do que o reflexo do que a gente está por dentro. Então se eu dentro de mim não estou bem, automaticamente o meu externo vai ser desta forma também. Então se a minha casa está bagunçada é porque a minha casa interna também está bagunçada e eu estou no processo de desembagunçamento dessa casa, então eu estou fazendo essas faxinas tanto externas quanto internas. Estão me desfazendo aí de sentimentos limitadores que eu tinha e olhando para mim mesmo, olhando para dentro de mim, encarando o meu vazio, encarando aí toda uma vida de 50 anos que eu vivi com esse vazio e fugindo desse vazio. E a mesma coisa da casa, muitas vezes a gente empurra com a barriga para não fazer aquela coisa que a gente tem que fazer na parte externa, na casa ou no trabalho, seja lá o que for, a gente acaba empurrando com a barriga e procrastinando para fazer aquilo. Mas uma hora você tem que encarar essa situação e fazer. Ou você vive no caos, na bagunça e na sujeira, ou você encara que você tem que mexer naquilo ali e organizar aquilo ali. Então é o que eu estou fazendo, tanto na minha vida interna quanto na minha vida externa. Tanto é que eu estou já, independente de ir ou não para Portugal, estou desfazendo de coisas que eu não uso, estou vendendo coisas que estão paradas. Por exemplo, já vendi essa semana aqui o netbook, que eu não estava usando, eu comprei para levar para a pós-graduação, acabei levando duas vezes, foi fogo de palha, não levei mais o computadorzinho para assistir as aulas. E tinha três, aqui tem o grande de mesa, tem o notebook, mais o netbook, muitos livros que eu não estou usando, que eu posso disponibilizar ou para vender ou para doar, também roupas. Então, eu estou realmente num período da minha vida que eu parei e resolvi olhar para a minha vida, independente de se eu vou para Portugal, se eu vou ficar aqui em navegante, se eu vou para Brusque de novo, para fazer a faculdade de psicologia, independente de qualquer coisa que eu tome a decisão de fazer, eu tenho que olhar para a minha vida agora. Como está a minha vida agora? O que eu tenho que reorganizar na minha vida? E isso inclui desfazer de muitas coisas que são pesos desnecessários, na verdade, porque você carrega essas coisas como um apego mesmo, apegado em uma coisa que você nem usa. Então, eu estou fazendo esse trabalho interno de desapego, de soltar, deixar aí mesmo, para que novas coisas venham. E essas novas coisas vocês vão estar acompanhando aqui no meu canal, se vocês estiverem aí seguindo, assinando, compartilhando, deixando o seu like. E é o que eu gostaria que você fizesse, que você ficasse aqui comigo, se você é uma pessoa que é sozinha, se você é uma pessoa que não tem, às vezes, com quem conversar e se sente nessa situação também, de estar aí com conflitos na sua mente, e que você se identifica, no caso, com todas essas coisas que eu tenho colocado aqui no meu canal, fiquem comigo, venham fazer comigo aqui uma expedição para dentro de você, aproveitando aí as minhas reflexões, aproveitando as minhas experiências. Então, agora eu vou deixar você aí com a minha faxina do dia de hoje, para que você veja que nem uma casa que nem tem muitos móveis, eu nem televisão não tenho, e assim mesmo dá trabalho, porque eu passei a manhã toda aí limpando, faxinando e organizando a casa. Um grande abraço para você, um bom final de semana, até o próximo vídeo. Tchau! 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 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother Oh, I could be dirty You could be out here To see what's behind these closed doors But I promise you, baby Oh, I'll always be yours 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.